É ao vivo, Maninho. É isso. Fala, Maninho. Mais um episódio do podcast Fala, Maninho. Meu nome é Alan Marcelo. Emilane Valesca. E nós estamos aqui hoje com o André Anzoategui. É isso, cara. Anzoategui. De onde é esse nome, Anzoategui? Rapaz, o meu avô era paraguaio, mas o nome é espanhol. Ele foi bater no Brasil e eu sou um caboclo amazonense anzoategui. É uma mistura doida, né? É uma mistura da miscigenação aí, né?